Música Segura na mão de Deus É só isso que nós estamos pensando hoje Segura na mão de Deus Música Aqui não pode faltar o que? Sala E pimenta Vai começar hein, vai começar e o bicho vai pegar Música Música Trabalhar em cozinha que você não conhece é bem complicado viu O trabalho é pesado viu O menu são 40 pessoas O mais que eu expliquei ali eu sei que é bruto Mas parece que eles estão bem organizados ali Espero que saia uma boa... Um bom menu Música 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 Nossa cara, tá um caos a cozinha, tá toda bagunçada Faltam 3 minutos pra sair o prato principal, eles não conseguiram Estão selando o cordeiro, o aligô tava fora do ponto O purê de banana tá grosso, pesado Peixe ainda não entrou no forno também A crosta, eu não sei se eles fizeram Não deu pra perguntar, tá caótico Música 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 O que eu falei pra eles no retorno aqui na cozinha do Masterchef Nosso estúdio né É diferente você cozinhar aqui Ir numa cozinha que você não sabe onde estão os ingredientes Por mais que eles estão ali, tiveram ali, olharam as coisas e tal Mas trabalhar de uma certa forma, como eles são amadores Deu uma, não uma desmotivada, mas uma desestabilizada Por estar num lugar diferente, não estar num habitat natural Que pode se dizer que é o Masterchef deles aqui Nosso estúdio E pensando que eram 40 pessoas, 40 pratos Aquela cozinha, uma cozinha grande que eu tenho lá no Sal Acho que o medo prevaleceu um pouco ali neles A falta de organização, uma cozinha diferente E não conseguiram entregar Mas eu, pra mim, eu fiquei muito feliz É deles estarem lá no Sal e poderem ter essa experiência de receber a Doma Que é o manto sagrado e cozinhar lá no meu restaurante Gente, a prova no Sal foi uma loucura Muita responsabilidade, trabalhar naquela cozinha Vestir aquela Doma pesada Mas assim, por um lado foi muito incrível E pra mim, foi a prova mais emocionante do Masterchef até agora Eu também acho Gente, tamo ó, liquidado Que prova foi essa no Sal? Foi uma emoção gigante cozinhar nessa cozinha Não saiu como a gente esperava Mas faz parte só de estar nessa cozinha do Fogaça É uma emoção sem tamanho E hoje, bora Bora né galera? Bora! Eu achei essa prova muito interessante, né? Uma receita que a gente está muito acostumado a ver por aí É uma coisa muito legal porque é um prato bem antigo, bem burguesa A gente sabe se entrar no prato principal, aí sabe que vai no meio de tudo É um prato que não é brincadeira não, porque eu gosto de comer Eu gosto muito de trabalhar com repolho A gente no restaurante faz uma guarnição com prato que era um repolho com pera e mostarda Eu faria minha versão com bacalhau ou pera e mostarda Quase tradicionário é com carne Ou com porco, pode ser com peixe Com somão também Achei que eles se assustaram Mas foram surpreendentemente muito bem E cozinharam com leveza, cozinharam com atenção E nos surpreenderam Acho que os quatro trabalhos ficaram muito bons 3, 2, 1, para tudo, para tudo Como que você ainda não se inscreveu no canal do Masterchef no Youtube? Ah, faça meu favor Corre lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Se inscreve A gente merece